Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Muito obrigado por nós estarmos juntos mais uma vez Por eu poder entrar na sua casa No seu ambiente de convivência Por podermos conversar a respeito Da nossa vida de igreja É bom que com a televisão Caem muitas barreiras E eu tenho encontrado que este programa Se torna um ponto de partida para muitos relacionamentos Muito diálogo com tantas pessoas E esses diálogos em geral são muito frutuosos, muito bonitos Por isso devo, nessa semana de Páscoa Agradecer a Deus por essa convivência Que nosso Senhor estabelece entre nós Eu ouvi várias perguntas Sobre a continuidade das celebrações da igreja É bom a gente saber que nós temos Alguns tempos na igreja Que são chamados de tempos fortes Intensificação da leitura da palavra de Deus Da participação na igreja Tempos maiores de oração Tempos de formação Até porque a nossa vida também é assim Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo Com a mesma intensidade Você já pensou? Se todos os nossos dias fossem cheios de festa Como é, por exemplo, um dia de aniversário Tudo ficaria sem graça É claro que nós não temos todos os dias O almoço que temos no domingo Ou nas grandes festas Assim também o ritmo da igreja Que na sua sabedoria Nos ajuda a valorizar alguns aspectos Da nossa vida humana E da nossa vida cristã É assim que nós intensificamos muito Durante as semanas da quaresma Foram 40 dias De intensa vida cristã E nós observamos Que durante este período do ano Exatamente a quaresma Coincidiu para todos nós Com a renúncia Do Papa Bento XVI Acontecida no dia 28 de fevereiro E depois dessa renúncia Todo o processo De preparação A eleição Do novo Papa O Papa Francisco Tivemos então Uma quaresma diferente Para a vida da igreja Uma experiência Totalmente nova Que a igreja viveu Durante este período Há mais de 600 anos Não acontecia A renúncia de um Papa Prevista sim Pela legislação da igreja E nós A nossa geração Testemunha Este acontecimento Eu acho que A eleição Do Papa Francisco Foi acompanhada Como nunca Pela oração De todo o povo de Deus Durante Aqueles dias Que antecederam A sua eleição Uma experiência Única Gratificante Para toda a igreja Experiência de crescimento De presença De diálogo De relacionamento De surpresas Da parte de Deus E vivemos então A semana santa Depois de ter acontecido O início do pontificado Do Papa Francisco No dia de São José Uma semana santa então Quando nós já Pela primeira vez Pronunciávamos o nome Do novo Papa Em nossas orações Eucarísticas A igreja Exultante De alegria Pela eleição Do Papa Pelas suas palavras Por seus gestos E aí chegamos A Páscoa Uma semana santa Vivida Com intensidade Eu devo Testemunhar Com você O quanto Eu pude Perceber Essa semana santa Muito bem Vivida Em nossa Arquidiocese De Belém Como o nosso Sinal Chega a tantos Lugares Tenho a certeza De que seria Possível Recolher Muitos Testemunhos Da vivência Da semana santa Também em outras Partes Do Brasil E do mundo O que eu tenho Visto em sites De dioceses E arquidioceses Tem me edificado Profundamente Além é claro Do que nós Divulgamos Para o Brasil E para o mundo Das celebrações Vividas pelo Papa Francisco Em Roma E com aquela Grande afluência De fiéis Deus seja Louvado Por tudo isso Mas eu volto A pergunta E agora Um tempo Forte Chamado Quaresma A semana santa A páscoa Acabou? Não Nós temos Na igreja Cinquenta Dias Até chegar A festa De Pentecostes Então cinquenta Pentecostes Cinquenta Dias Depois Da páscoa Celebramos a vinda Do Espírito Santo E nesta celebração Nós temos A alegria De aproveitar Este período Para intensificar A nossa vida Cristã O que fazer Durante Estes Cinquenta Dias Eu lhe proponho A leitura Durante o tempo De páscoa Dos atos Dos apóstolos Trata-se De um livro Na bíblia De grande Significado Tomando Na sua Primeira Parte A figura De Pedro Na sua Segunda Parte A figura De Paulo Mas também O envolvimento Dos outros Apóstolos De Jesus Mas Este texto Da Sagrada Escritura Que nasceu Da pena De São Lucas Que escreveu Um dos evangelhos O terceiro deles Eu percebo Que ali está A vida nova Proposta Aos cristãos Nós vamos descobrir Quais são As consequências Da ressurreição De Jesus Cristo Para a nossa Existência Podemos salientar Alguns aspectos Conversão Mudança de vida O nome de Jesus Cristo Como veremos Neste próximo Final de semana O nome de Jesus Cristo Que suscita Uma mudança Radical Na vida das pessoas A conversão A transformação Do coração Podemos descobrir Uma outra Dimensão Importante Na vida Da igreja A missão A igreja Que se espalha E vai levar A boa nova E tem perseguição Do lado Mas ela aproveita Essa perseguição Para crescer mais Como acontece em nosso tempo Eu já observei com você Em outra ocasião Que hoje a religião Mais perseguida É o cristianismo E especificamente O catolicismo É um ponto Hoje fundamental De perseguição Qualquer coisa Que acontece Com um cristão Católico Quando um Dá um testemunho Negativo Quando um Escandaliza Isso acaba Tendo uma repercussão Muito maior Do que fatos Quem sabe Semelhantes Acontecidos Em outros Grêmios Em outros ambientes Da vida humana Da vida da sociedade O que nos leva Também olhando Para os textos Os atos Dos apóstolos Nos leva A reforçar A coragem Para dar testemunho De Jesus Como São Pedro E São João Quando eles foram Presos E proibidos De falar em nome De Jesus Eles reagiram De uma forma Muito simples E segura O que parece A vocês Que a gente deve Obedecer mais A Deus Ou aos homens Ora Então se Deus Nos mostra Por onde caminhar Nós temos O dever De seguir Naquela direção E por isso O cristão Coerente Precisa aprender A nadar Contra A correnteza Nós temos Alguns desafios Muito importantes No nosso tempo Já toquei Nesse assunto Recentemente E voltarei A ele Num dos nossos Programas Nós temos Agora Toda uma Pressão Na sociedade Em função Do aborto Da união Da união Da união civil De homossexuais E daí Por diante Quando a gente Diz assim E muitos Repetem Que nós vivemos Numa sociedade Laica Plural E as pessoas Têm os seus direitos Independente Das suas opções Eu devo dizer Eu devo dizer A sociedade Tem os seus Deveres Em relação A todas As pessoas Mas A própria Sociedade Se ela É pluralista Ela precisa Também aceitar Que nós Tenhamos Como cristãos Católicos A nossa Orientação Moral A nossa Percepção Das coisas Assusta-nos E vou voltar A esse assunto Nesses dias Quando Nós vemos Entidades Ligadas A medicina No Brasil Favorecendo Aquilo que já é Uma tendência De setores Da sociedade De favorecimento Da prática Do aborto Facilitação Dessa prática Vamos dizer Que a lei Venha a permitir Tudo isso Nós sempre Teremos Também O direito De dizer Ainda que Seja a lei Então que você Não vá Passar por um Processo Ou por uma Condenação Civil Por tal prática Nós teremos O dever De continuar Dizendo Que essa lei É iníqua Não corresponde Ao plano De Deus Então o cristão Ele precisa Nadar contra A correnteza Onde ele Percebe A corrupção E aí Alguém vai dizer Ah mas e se a corrupção Existir dentro da igreja Ela tem que começar A arrumar a própria casa É claro Se existir a infidelidade A corrupção A maldade Nas fileiras da igreja É dever nosso E nós bispos Sabemos muito bem O que significa isso O esforço Que fazemos Para que Purifiquemos As práticas Que possam existir Dentro da igreja É claro É claro Portanto Viver como cristãos É também Enfrentar a dispersão A perseguição A incompreensão O julgamento Do mundo Viver como cristãos No tempo pascal É também valorizar A comunidade cristã Comunidade que ouve A palavra de Deus Que celebra A Eucaristia Que procura A sua formação O conhecimento Da verdade E tudo isso Vai ajudar-nos A ser mais firmes E corajosos Diante do mundo Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Aqui estamos Querido irmão Querida irmã Nós vivemos a Páscoa Estamos na semana Da oitava da Páscoa Quem participa Da Santa Missa Nesses dias Que são vividos Como se fosse Um único dia Já está acompanhando Essas aparições As manifestações De Jesus ressuscitado Às primeiras Comunidades cristãs São Paulo até Diz que Ele apareceu De várias formas E quando fala No final das contas Apareceu também A mim Como se eu fosse Um abortivo Ele se considera O último Lá no finalzinho Essas manifestações Do Cristo ressuscitado Aconteceram Para que Aqueles homens E mulheres Se tornassem capazes De testemunhar Jesus Cristo Como celebramos a Páscoa Eu pensei em comentar Com vocês Uma coisa Muito singela Eu não sei Por que milagre Eu não recebi Nas entrevistas Feitas E aliás A cobertura Da imprensa Foi muito positiva Não só a imprensa Nossa Nos nossos meios De igreja Mas da imprensa A grande imprensa Laica Eu fiquei muito satisfeito Com o relacionamento De amizade E com a cobertura Que tivemos Durante a Semana Santa E a Páscoa Há algumas perguntas Que são recorrentes Uma delas Eu respondi Várias vezes E era a história Da carne A história Da abstinência E do jejum Na sexta-feira E eu repetidamente Expliquei Que não é Culpa da igreja O aumento Do peixe Ou dos ovos Durante o tempo Da quaresma E que a igreja Propõe Esses dois dias De maior penitência Que é a quarta-feira De cinzas E a sexta-feira Santa Mas passada a Páscoa Todas as sextas-feiras Do ano A igreja pede Que cada cristão Escolha Um ato de caridade Um momento maior De oração Ou algum gesto De mortificação Para educar A própria vontade O ano inteiro E você e eu Devemos fazer isso Toda sexta-feira Eu costumo lembrar De vez em quando Especialmente Nos programas de rádio Essa prática Que a igreja Pede a cada um de nós Para viver Durante o ano Mas eu fiquei pensando Que houve Talvez um pequeno milagre Ninguém me perguntou Sobre ovos Sobre chocolate Sobre coelhos Na Páscoa Parabéns Parabéns As pessoas Que parecem Que estão entendendo Que a Páscoa cristã É diferente Mas como encontrei Até no dia de Páscoa Que encontrei Um texto Muito simpático É Que estava No News Vatican Que é Uma Um site Muito bonito Muito ágil Da Santa Sé Com várias notícias E ali encontrei Um texto escrito Pelo cardeal Gianfranco Ravazzi Uma pessoa muito inteligente Que aliás Pregou o retiro Para a Cúria Romana E para o Hoje Papa Emérito Bento XVI E esse texto Era sobre O ovo E a ressurreição Eu pensei Isso deve ser levado A conversa Com o meu povo A que vamos propor Na solenidade central Do ano litúrgico Pode parecer Uma extravagância E de certa forma É isso mesmo Contudo Indo além Das aparências Reencontramos Mais uma vez Aquelas raízes cristãs Que a sociedade Atual Parece esconder Cada vez mais Debaixo De um véu De indiferença Para as nossas Páscoas Muitas vezes Estão Disponíveis Apenas Paisagens Bonitas E luminosas Ou no máximo Um ovo Um ovo Do qual sai Até o bebê Colocam Ou então Uma ave Ou um pintinho Em tempos Em tempos Que são tão Laicais Onde a pessoa Tem que ficar Com mil cuidados Para não falar Aquilo que É Politicamente Incorreto O ovo Ovo Paradoxalmente Que gente Com fé Ou sem fé Acabou comprando Ovos de Páscoa Sem saber Por quê Mas O ovo É talvez Um simbolismo Com iluminações Pascais Muito interessantes Que nos permitem Refletir Embora se saiba Que a origem Deste símbolo Se baseia Até em mitos Cosmogônicos Mais remotos De civilizações Antigas A casca Seria o ar A clara Representa a água E a gema A terra Existe Mesmo que Isto aqui Possa Estar presente Em civilizações Antigas Existe uma Aplicação cristã Deste sinal E é muito importante Que a gente Descubra isso Os orientais Sabem aproveitar Muito bem Aqui no Brasil Os meios de comunicação Deram contas Das tradições Russas E ucranianas E polonesas No sul do Brasil Aqueles ovos Todos enfeitados Muito bonitos Santo Agostinho Num dos seus sermões Dizia assim A esperança É comparável Com o ovo Com efeito Ela ainda não Alcançou O seu objetivo Pleno Do mesmo modo O ovo É alguma coisa Mas não é ainda O pintinho Que vai nascer Talvez seja Dessa forma Que o ovo Foi se transformando Pouco a pouco Num sinal pascal Quer para Cristo Quer para o cristão O sepulcro É comparável Com o invólucro Que faz sair O ressuscitado Vivo Muito parecido Com aquilo Que acontece Quando uma ave Nasce de dentro De um ovo Na idade média Penduravam-se Os ovos De avestruz Em numerosas Igrejas europeias Durante a semana Santa E preparavam-se Relicários Com dois ovos Para simbolizar O nascimento E a ressurreição E a ressurreição De Cristo Um ovo Para cada Realidade Há um crucifixo Na catedral De Burgos Na Espanha Que representa Um Cristo Na cruz Mas revestido De pele Humana Aos pés Do qual São colocados Quatro ovos Novo nascimento Nova vida Vida definitiva Por isso Tinha-se chegado A um simbolismo Da Páscoa Por exemplo A bênção Dos ovos A bênção Dos quartos A bênção Do leito Nupcial No período Da Páscoa Uma espécie De catequese Visual Sobre a ressurreição Mas sobre a vida Propagada Com o matrimônio Daí um costume Bonito E hoje Muitas paróquias Estão recuperando Isso Da bênção Das casas No tempo Pascal Pedindo essa graça Da fecundidade Um sacerdote Começou A assumir De novo Esse costume Quando eu contei Que fiz isso Numa paróquia Que trabalhei Muitos anos Como paroco Eu tomei posse Numa paróquia Era para começar A quaresma E eu programei Com o povo O tempo Pascal Eu visitei Todas as casas Da paróquia Era uma cidade Do interior Cidade pequena Eu abençoei Todas as casas Que abriram Suas portas É claro Pedindo a Deus Essa graça Da bênção Da família E também A graça Da fecundidade Não só física Mais espiritual Para aquela família Pintores antigos De ícones Religiosos Usavam a clara Do ovo No lugar do azeite Nas suas obras Para lembrar A vida Do ressuscitado Portanto Existem muitas Irradiações Dessa imagem Do ovo Ligada A ressurreição De Cristo Mas O dominante É o que? É a vida E ressurreição E esse é um Sinal Pascal Que entra Na praça Da existência Social Nesse tempo Em que as pessoas Fazem quase Questão De se esquecerem De suas raízes Históricas Especialmente Quando são Raízes cristãs Ou outras raízes Culturais E religiosas Nós ficamos Pensando Que nós É que inventamos O mundo Isso acontece Também entre nós As pessoas Se esquecem Que entre nós Por exemplo Aqui Toda a base Da formação Da cultura Do traçado Das cidades Da organização Da vida Teve fundamento Cristão Católico Mas Quantas pessoas Sabem E muitos Fizeram isso No domingo De Páscoa Ou fazem Nesses dias Quantas pessoas Sabem Que ao quebrar Aquele ovo Pascal De chocolate Sabem ir além Da surpresa E intuir Uma evocação Daquele sepulcro Com a pedra Afastada Um sinal Da ressurreição De Cristo Espero que Este comentário Que veio agora Porque eu não queria Misturar as coisas Antes da Páscoa E providencialmente Encontrei Este belíssimo Comentário Espero que as pessoas Descubram O valor Deste sinal Existem outros sinais A luz Isso aqui é Propriamente Litúrgico A luz de Cristo O sírio Pascal Que permanecerá Aceso Durante o tempo Pascal Em todas as nossas Missas Que preciosidade Mais do que tudo A comunidade Reunida Para fazer a Páscoa Quem não Teve oportunidade De buscar o sacramento Eu preciso Eu preciso Da penitência Eu preciso Do sacramento Da misericórdia E do perdão De Deus Por isso Não só uma vez Por ano Mas eu pessoalmente Acho que você também Deve fazer isso Procurar muitas e muitas Vezes o sacramento Da penitência Para que seja Páscoa Seja vida nova Seja ressurreição De Cristo Na vida De cada um De nós É tempo ainda De repetir Mais uma vez A Páscoa Seja santa Seja verdadeira E seja feliz Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Filho Filho